Em uma entrevista coletiva, a direção da Fundarte divulgou a abertura do Circuito Cultural 2016. A reportagem é de Paulo Vitor Costa. Popularizar o teatro em Muriaé. Esse foi o assunto principal em uma coletiva de imprensa, realizada hoje no Teatro Zacaria Marques, com a presença do prefeito de Muriaé, Aloysio Aquino, a diretora da Fundarte, Gil Canapier, e o produtor cultural, Cláudio Ramos. Segundo eles, o objetivo é difundir a cultura teatral na cidade. Eu fico muito feliz, até agradeço sempre no final dos meus espetáculos, essa cultura, essa política cultural que a cidade tem, que mantém sempre essa efervescência cultural. Vai estar em cartaz quatro espetáculos do dia 28 a 30 deste mês. De acordo com a Gilca, esse mês começa também a temporada do Circuito Grande Hotel Muriaé. E nesse domingo, vai acontecer a quarta edição do evento Boa Família na Rota do Samba. A programação vai acontecer durante todo o final de semana. Todos os distritos nós vamos levar a exposição de arte, que vai levar a história do carnaval no Brasil, por causa dos 100 anos de samba. Então vai levar os 100 anos do samba, aliás não é a história do carnaval, é a história do samba no Brasil, né? E vai culminar com a história do samba em Muriaé, né? E também as comunidades locais, as escolas estão participando com desenhos, pinturas, trabalhos das crianças dos distritos também. Segundo a diretora da Fundarte, boa parte da programação do evento Gastronomia na Serra, realizada no distrito de Pirapanema, em junho, já está concluída. De acordo com o prefeito, neste mesmo mês também vai ser inaugurado um espaço cultural no distrito. Boa parte desses eventos terão apoio financeiro de empresas privadas. Ontem nós também tivemos uma boa notícia, fizemos ontem um incomodato com a diocese de Poudino, onde era a escola estadual em Pirapanema, ela nos cedeu essa escola incomodada, porque lá nós vamos fazer um centro cultural. Então já na pós-gastronomia, esse centro cultural já vai estar funcionando.